175? Prometeu me pagar 250? Tenha calma, meu amigo. Não, 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 não. Tenha calma. Paredes. Os tempos mudaram. Os colombianos estão comprando cada vez menos. Você entende? Aqui temos soldados nas ruas e gringos nos aeroportos. Isso significa que temos que gastar duas vezes mais para garantir que as coisas corram bem. Eu tenho uma família para sustentar. Para, paredes. Eu garanto a você que isso é temporário. Presta atenção. No mês que vem, tudo vai voltar ao normal. Malditos comunistas. Ei, vocês dois. Peguem essa carga e levem direto ao aeroporto. Certo, chefe.